Nossa, ficou horrível. Assim, ó, que ele tava fazendo com o reto, tava parecendo uma coisa bem simbólica, amigo. É? Essa é a minha arte. Que vídeo é hoje, Kamalis? Hoje a gente vai fazer o jogo... Da escultura com massinha. Da escultura com massinha. A gente vai fazer o seguinte, ó. Ai, que delícia! Duplas, duplas. Ai, aqui ó, sol. Ai, aqui ó, você vai desenhar o sol e eu vou ter que desenhar. Desenhar? Criar o sol com massinha. Ô, Rafinha, mas enquanto eu tô fazendo o meu, ela tá fazendo o dela também? Não, não, não. Um de caída. Boa sorte. Que vença é melhor. Sangue do cordeiro, hein? Que é isso? Criatividade, amor. Posso misturar? Vou variar. Ó, pode falar ao longo do processo? Coxinha, sol. Pode falar? Ih, meu Deus. Ó, ó. É... Caranguejo. Tartaruga. É... Lula, molusco. Polvo. Calma! Calma, Deusa! Aqui ó, gente. Apera essas três pernas. Imagina as minhas oito, tá? Eu vou pro Teuza aqui? Isso. Três, dois, um... Vai. Perna. Minhoca. Formiga. Um, dois, um... Pé. Sapato, perna, dedo. Eu sei. É um pé. Saci-prerê. Não, não. Machado. Não, Kamali. Meu Deus, cara. Era. Escova. De dez. Vamos ver. Yeah! Nota cinco em artes. Ai, gente, achei difícil. Fala pra gente isso aí, gente. Ficou pouqueira. Marrom. Cocô. Árvore. Tronco. Minhoca. Linguiça. Dedo. Garfo. Faca. Flor. Pirulito. Sorvete. Picolé. Gente, tá bem estranho, Rapinha. Palito de sorvete. Palito de picolé. Palito de pirulito. Parece com sorvete. Não deu tempo aí, Rapinha. Casquinha de sorvete. Casquinha. Casca. Cone. Cone de sorvete. Esco. Cone. Eu falei sinônimo, não vale. Caraca, ficou horrível. Assim, ó, que ele tava fazendo com o reto, tava parecendo uma coisa bem simbólica, amigo. Essa é a minha arte. Super quero ver, super quero ver. Um, dois, três, dois, um, quarenta. Mar, perna, jeans, flor, árvore, poste. Calma, foca. Flamingo. Não, olha só, foca aqui, ó. Você já vai pegar já já. Borboleta. É isso, amigo, é isso. É isso? É. Essa aí foi fácil, só foi fácil. Ai, tá. Feito de desenho. É. Dá pra entender. Quem não disser que isso daí não é uma borboleta não sabe nada de arte. Obrigado, Rafael. Obrigado. Eu não queria dizer não, mas já que disser... É isso, isso. Eu preciso de um tempo, meu amor. Acho que você não vai escorrer. Vai ser meio difícil. Ó, vai ser bem, ó. Sem falar. Tá, desculpe. Eu vou levar na massinha. Bolinha. Borboletas. Girassol. É... Água viva. Morango? Não, é... Putz, gente. Se liga nas cores, né? Preto com branco. Gente, super dá pra entender. Espumatozoide. Por favor, por favor, Bruna. Cara, não sei, velho. Não sei. Bruna, não, Bruna. Gotas. Cara, o que que é isso, meu Deus? O que que é isso? Não, é cerveja. Mentira. É difícil, pô. Uma vaca. Pô, uma vaca. Bola. Ai, Camila. Eu coloquei o leite aqui, ó. Acabou a água. Três, dois, um... Bola de futebol. Formiga. Pato. Elefante. Ai, tô nervosa. Tá bom doar. Pera, pera. Rato. Gato. Aranha. Meti uma aranha. Tem a pessoa que entende no sentimento. Pato, no caso, seria o cis de negro, né? Eu tava terminando as perninhas, Rafael. Não, ela que falou pato. Ela, pato. Gato. Você colocou o bico, né? É. Coloca um bico. Camão do ar, que tem bico. Pato. Lacrou, lacrou. Lenda. Você falou morango no meu, velho. Fiquei super chateada. Ih, essa cara não foi boa. 3... 2... 1... Panqueca. Ovo. Ovo estalado, ovo mexido, ovo cozido. Acho que é uma vaca. Ih, vai fazer uma vaca. Carinha. Rosto. Pessoa. Filhote. Bezerro. Neném. Bebê. Filho. Eu não sei nem se é assim. Uma pessoa. Uma pessoa com dálmata. Cruella. Eu não queria mostrar, não. Meu. Por que que eu não... Ai, eu podia ter falado com ela, amigo. Amigo, desculpa. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. 3... 2... Pintinho amarelinho. Calma, calma. Foca. Ó. Clima atente dos brothers. Pediu um pop. Ele tá, ele tá, ele tá. Gente, que agressividade. Ovo. Não. Cachorro quente, hambúrguer. Hambúrguer? Ai, amigo, ficou ótimo. E você joga no hot dog, ó. O seu pai não pode ajudar o oponente. Me vingou. Falar que não é hambúrguer também. Como assim, Rafinha? A gente tem essa vez e mais outra? 3... 2... 1... Parando. Muita pressão aqui no ginásio. Pleno, ó. Água viva, mar, oceano, barco. Golfinha. Navio. Suarça abstrata. É, golfinho. Tubarão. Tubarão. Essa tá. Ah, mentira. Olha, daqui, ó. Tubarão. Olha só. Comparado ao último desenho dela de tubarão, que tinha 4 pernas, um negócio esquisito... Ela... Ela... Arrasou, Camille. Tá perfeito. Camille, tá ligada? Camille, tá ligada? Pessoa, cabeça, olho, pé, mão. Ombro, gelo e pé, gelo e pé. Porco. Cabeça, ombro, gelo e pé, gelo e pé. Salame. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Gato. Olheu, boca. É porco. Linguiça. Bacon. Olha, ela tá na minúcia, ela tá na minúcia. Bebê, criança. Caraca! Água viva, estrela do mar. Um piolho, um piolho. Que que é isso? Que cor de rato é essa? Amiga, não tem cinza aqui. Mas tem preto, amiga. Eu fiz, eu inventei. Rato preto, velho, é muito. Esgoto, sujo. Tá, mas esse... Esse é aquele sem pelo. Rato pelado, é. É bom que as pessoas esquecem da minha. É bom que no sul até o rato é diferente, né, gente? O corpo bonito, né, cara? O rato é tudo bem, cuidado. Até o rato é branquinho, é limpo. Não, é, velho. Eu fiz o queijo, cara. Comendo queijo. Quem come queijo? O rato. Queijo, não. Olha, o semblante já foi melhor dessa vez. Que o outro? O outro era o quê? Dois. Panda. Cenoura. Salsicha. A gente pega pela cor também. É, tá. Cheddar. Carne. Queijo. Montanha. Ui. Barco. Vela. Caravela. Barco. Balanço. Arminha de... De coisa. Submarino. Isso é um bicho com patas. Vambora. Tigre. Leopardo. Leão. Gato. Gente, eu sou um bicho. Não sei fazer isso. O que que é isso? Amigo, imagina. Imagina. Pente. Pente. Escova. Pente de cabelo. Escova de cabelo. Ai, amigo. Desculpa. O que que é? O que que é isso? Amigo, isso não é o que tava ali escrito. Amigo, foca, tá? Foca, tipo assim. Calma. Cenoura. Boa. Boa. Boa jogada. Boa. É o seed da Era do Gelo. Leão. 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 É leão? É, eu ia botar aqui um focinho. Ele tá bom. Ficou bom, gostei. Amigo, ficou ótimo. Gente, desculpa. Ficou ótimo, ó. Leonardo da Vinci. Melhor ideia que eu tava. É isso. É isso. O desempate será o seguinte. Cada um de vocês vai fazer a massinha e o outro tem que acertar. Vai. Leão. Pelo amor de Deus, Bruninho. Dois. Já na causa. Um, quarenta. Ó, ó. Sai daqui, galera. Lua. É... Antena. Antena. Satélite. TV. TV antiga. TV antiga. Vírus. Gato. Antena parabólica. Formiga. Cupim. Coelho. E... Morcego. É... Um... Instalador de antena. Cara, vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa. Morcego. Rato. Alien. Gente, isso é um morcego, véi. Que que é isso? Que que é isso, galera? Como? Referências. Exatamente. Que que é isso, meu Deus? FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Ah, eu sei o que... Mas não tô dizendo. Não sei o que... Sai daqui, sai daqui. Olha aqui, o dela tá igual! Olha! Não sei o que que p*** é. Eu tô cansada. Eu não sei mais. Podem parar de focar no bicho em si e fazer... Wi-Fi. Matar assassino... Por favor, Wi-Fi House. Monstro. Ó. Um. Mudando o canal da televisão. Pedraço de Wi-Fi. Televisão. Eu fiz assim. Sinal, sinal. Sinal de Wi-Fi. É... Roubando Wi-Fi. Controle. Porra. Controlando alguém. Controlando a mim. Jean Grey, X-Men. Meu pai. Minha esculiosa aqui, ué. Deixa eu responder as pernas. Alien. É um vírus. É uma alien. Não, 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 não. É... Controle remoto. Controle de computador. Hum. Computação. Hum, hum. Eu não sei o que eu faço mais. Hum. Não. Wall-E, não. Não é Wall-E. Tá, tá, tá. É Wall-E... Robô... É robô? É robô? É. Ai... Ô, Bruna. Pela glória. Eu vou muito perto com o Wall-E dela, cara. É. Ô, gente. Não vale. A gente tava todo tempo olhando isso aqui e eles. Não foca no bonequinho. Não, não era. Wall-E é o personagem. O robô, ele é robô. Não, mas não falou. Tá olhando demais. Por favor. Ele falou, né, Camelis? Tá focando demais no bonequinho. Temos aqui um controle. Ele tá quadrado, bicho. Eu tenho controle também, ó. Ó o meu controle, ó. Quando eu olhei, eles estavam fazendo a mesma coisa. Tem um wi-fi que remete ali no negócio da tecnologia do robô. E eu coloquei um wi-fi que remete ali a uma tecnologia avançada. Eu gostei, gente. Gostei. Arrasou, Camelis. Baixei. Tem coisas que não é pra você, né, galera? Mas foi um pariu duríssimo, gente. Nossa, muito difícil. É, eu botei aqui em casa, tava vendo um minuto disso. Mas aqui... Mas eu achei que o... 45 minutos no óleo. Foi mais difícil ainda. Gente, beijo pra vocês. Bota aqui embaixo. Se você já sabia, ó. Se você bateu o olho, já sabia. Se você também ficou na dúvida, como nossos competidores. Ai, gostoso. Que só até a gente que tava fazendo. Faz esse, faz esse. Tá? E até o próximo vídeo. Delícia. Beijo, oi.